Alô, alô, minha galera do YouTube, tudo certinho aí com vocês? Estamos aqui, né, para conferir o seu astral de setembro. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, né? Fica lá, inscreva-se e também clica no sininho para você receber notificação dos nossos próximos vídeos. Setembro, chegando a primavera, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene, disciplina, organização, né, características bem virginianas. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas e isso pode ser muito bom para os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência, inflexibilidade, né, e com o desejo que os outros pensem e ajam como você. Vênus, o planeta do amor, continua a maior parte do mês no signo de leão e isto incentiva as paqueras e conquistas. Vamos então agora conferir o seu horóscopo de setembro. Aquário, neste mês o apelo físico vai pesar muito na conquista, hein? Pode rolar uma química poderosa e lance de pele com uma pessoa discreta e sedutora. O romance estará abastecido de boas energias na primeira quinzena, mas conflitos podem aflorar após essa fase e fragilizar algumas relações. Ainda bem, ainda bem que o sexo vai ocupar papel destacado, né, e possíveis desentendimentos tendem a evaporar entre os dessóis. Na cama, o prazer terá mais força que as pequenas desavenças e isso vai ser muito bom. Valeu, Aquário? Família e amigos Se começar o mês com altas expectativas e muitos planos em mente, né, convém colocar os pés no chão e avaliar o que realmente é viável com quem você convive. O mês é indicado para exercitar o desapego. Uma boa faxina na casa e em suas relações pode vir a calhar neste período. Valeu? Trabalho e dinheiro Detalhes, detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois, né, detalhes podem atrapalhar alguns assuntos, hein, Aquário? Portanto, vão exigir mais atenção. Os astros anunciam ainda um período de transformações. Boas ideias para reverter crises e oportunidades ficarão mais fortes entre os dias 9 e 28. Poderá se deparar com bons negócios e ampliar os seus recursos. Valeu, Aquário? Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, saúde e sorte para você de Aquário! Um beijo, saúde e sorte para você de Aquário!